Olá, amigos da BocNews TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, que está recebendo, com muito prazer, o líder do governo da Câmara Municipal de Santos, vereador Sadal Nakai, do PSDB. Eu gostaria de começar essa entrevista, vereador, querendo saber do senhor a sua expectativa, a sua avaliação para o ano que vem, o ano de 2016, um ano difícil, e, sobretudo, os investimentos no município, tendo em vista cortes orçamentários no orçamento federal, contingenciamento de recursos. Qual é a sua expectativa, vereador, para este ano de 2016, especialmente com relação às obras no município? Obrigado pela presença, vereador. Obrigado, professor Francisco. Bom dia a todos os espectadores do BocNews. Olha, professor, será um ano bastante difícil, principalmente também, além das questões econômicas que nós vamos passar pelo país. O país está vivendo um momento de economia muito ruim, muito desemprego, recessão, esse é o cenário que a gente já antevê, mas também por ser um ano eleitoral. E isso, apesar de a gente ter aprovado um orçamento que gera uma expectativa de arrecadação e uma autorização de despesa na ordem de R$ 2,5 bilhões, muito desse dinheiro são recursos de transferência, como bem você falou. Então, recursos do governo federal, estadual, que certamente, se não tiver corte, eles terão dificuldade de envio, de transferência. De liberação, né? De liberação. Então, isso vai causar um grande descontentamento a todos. Não só por parte do prefeito, talvez que terá uma frustração de não poder atender no seu tempo adequado o seu secretário, os seus serviços, mas também a população em seus serviços. Então, entendo que o governo já está antevendo, de uma certa forma, está usando os instrumentos que tem à disposição, através de uma preparação de contenção de recursos, de envio de legislações que possam possibilitar a utilização, a margem de manobra que nós aprovamos se manteve, 20% do orçamento. Então, isso dá a possibilidade de ele enviar o dinheiro para os programas mais essenciais. Saúde, educação, assistência social. É, por exemplo, uma parte do que eu tentei colaborar, ainda falta, por exemplo, uma definição por parte da Câmara Municipal, eu tentei, eu apresentei um projeto das sobras de recursos da Câmara Municipal, que volta para o orçamento sem uma efetiva aplicação. Destinação específica. Então, a sugestão que eu fiz era que esse recurso fosse para o Fundo Municipal de Saúde. Só que precisaria ainda ser votado a Câmara. Então, está lá, está pronto para ser pautado, não sei se será pautado, mas de qualquer forma, era uma discussão que a Casa poderia fazer exatamente para que nos serviços essenciais houvesse recursos disponíveis. E reforçar o caixa da saúde, não é verdade? Reforçar o caixa da saúde, exatamente. Até porque imagino que a demanda pelos serviços de saúde em Santos deverão ser ampliadas, amplificadas, diante dessa crise do desemprego. Certamente, porque esse cenário econômico está afetando principalmente os municípios vizinhos. E nós temos visto nos nossos equipamentos de saúde muitos munícipes de São Vicente, de Guarujá, sendo socorridos nos nossos equipamentos. Isso, certamente, é lógico que não é só o orçamento municipal que arca com essas despesas. Mas, de qualquer forma, ela tira um pouco da qualidade de serviço, que já não é tão eficiente, que precisa ser melhorado, mas acaba afetando também. Então, a nossa cidade, por ela ser a cidade de Polo, ela vai sofrer também todo esse impacto dos municípios vizinhos em alguns serviços. Você diria o mesmo com relação à educação? Também. Nós temos recusado, por exemplo, a gente tem procurado orientar, principalmente em creches, os pais que trabalham aqui na cidade de Santos e moram em cidades vizinhas, recorrem às creches municipais para que os filhos possam ficar. Então, isso também acaba criando uma demanda reprimida para os munícipes da cidade que têm necessidade. Então, isso é um conflito muito grande na área de serviço público, porque tem que ser recusado, você não pode, você tem que dar prioridade para aquelas crianças que moram aqui, que os pais moram na cidade. Mas, no entanto, como se faz? Como se resolve esse problema? Então, é um grande problema hoje, é que acaba sendo metropolitano. Então, o governo tem procurado investir em melhores, mais equipamentos. Nós votamos agora, no final do... há duas semanas atrás, há duas ou três semanas atrás, as subvenções para as escolas, para as entidades, através da Secretaria de Educação. E é parte que o município tem feito e a Câmara tem colaborado. De fato, essa área da saúde, a área da educação, são vitais, como se sabe, e serão certamente muito demandadas a partir do ano que vem, até por conta do desemprego, que é um desemprego já muito alto no país inteiro, não é apenas uma questão regional, mas também no país inteiro. Temos aí a crise da Uzi Minas batendo as nossas portas, enfim. E teremos certamente um ano muito difícil, como já frisou o vereador. O senhor acha, vereador, que até em razão da crise, as chamadas obras estruturantes do município, especialmente a entrada da cidade, essas obras correm risco? Olha, por isso que é importante esta sintonia do esforço político dos agentes políticos da cidade. A minha convicção sempre foi essa. Nós temos, por felicidade, nós temos dois grandes agentes políticos aqui que nos representam em esferas. Na esfera federal, o ex-prefeito João Paulo Tavares Papa, que tem feito um brilhante trabalho e conseguiu trazer a realidade da cidade para a sua Câmara Temática de Transporte lá em Brasília e conseguir a aprovação dos recursos. Agora, essa atuação dele é fundamental para que os recursos possam ser mantidos e transferidos, consignados. Numa disputa orçamentária, certamente haverá, tem recursos, vão ser contingenciados, mas aquele que tiver força política vai conseguir concretizar os recursos. E é esse esforço que a gente depende. Temos também, na esfera do governo estadual, o vice-governador, o Márcio França, que conhece bem a realidade. E também, pelo governador ser do PSDB, ele sabe dessa necessidade para a economia do país, que é a melhora do acesso ao porto. É indispensável. Então, é indispensável e nós temos... Porque ela deixa de ser uma obra regional para ser uma obra nacional. Com certeza. Quer dizer, estratégica para o país. É preciso ficar muito claro, né? Principalmente... Para o presidente Dilma, para o ministro das cidades, o ministro Gilberto Kassami... Principalmente por uma economia que está lastreada muito nos commodities de exportação de grãos. Então, é essencial que essa economia não pare. A cidade cedeu na sua discussão, quando conseguiu mediar um conflito, da permanência do corredor de exportação de grãos naquele local, diante de uma melhora de qualidade. Então, o país, o Congresso, também tem que olhar... A presidente tem que olhar... Para Santos de uma forma diferenciada. Sem dúvida nenhuma. Não se trata de privilégio, né? Não, não. Não privilégio nenhum direito. É necessidade mesmo do país. Eu vejo dessa maneira. Agora, diante de tudo isso, de tudo que estamos conversando, temos ainda o impeachment, temos ainda a situação do presidente da Câmara Federal, a perspectiva desse impeachment. Enfim, a crise política hoje domina o país. É verdade. E esse é um problema muito sério, porque isso paralisa a atividade econômica, o investimento. Ou seja, há um cenário muito complicado pela frente, vereador. Certamente. E isso certamente afetará, no próximo ano, as eleições locais também. Isso reflete, não tenho dúvida que o agente político, aquele que se expõe à vida pública, principalmente no nível municipal, é o mais afetado. Porque a população olha, recebe as informações em tempo real, não consegue fazer o discernimento de separar o que é bom e o que é ruim. Na verdade, a mensagem que é colocada é que todo político é corrupto, todo político está envolvido em alguma negociata. e esquece, muitas vezes, que a condução de decisão no seu cotidiano está na mão da política. Sem dúvida. Então, a importância do balizamento da informação, da busca da informação correta, da avaliação, será importante para que, no próximo ano, os grandes projetos da cidade consigam ser discutidos e concretizados. Discutidos e concretizados. Sem dúvida nenhuma. Vereador, o senhor, se eu estiver errado, por favor, me corrija. O senhor está completando o terceiro ano do seu segundo mandato. Verdade. E o senhor está, portanto, acumulando sete anos de experiência como vereador à Câmara Municipal, dois anos como presidente do Poder Legislativo, onde realizou um trabalho importante, especialmente no que tange à transparência das atividades e atos do Legislativo Santista. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse período, isso para anteceder a resposta a uma pergunta que também se impõe. Ano que vem, ano eleitoral, o senhor vai em busca do terceiro mandato como vereador ou vai tentar voos mais altos, como se especula aí no meio político? Não, professor, eu acho que nós temos que dar um passo de cada vez. Apesar de eu ter feito uma candidatura à Assembleia Legislativa, foi uma candidatura circunstancial e de oportunidade, por entender que o meu partido, me coloquei à disposição do meu partido, porque entendia que nós precisaríamos de uma peça para a cidade na Assembleia Legislativa, exatamente para, nesse momento de dificuldade política, a gente conseguir concretizar e ter alguém atuante nessa esfera. No entanto, prossigo na minha jornada no município aqui, pretendo fazer mais uma eleição para a Câmara Municipal. Acho que ainda posso contribuir muito com o governo, principalmente por esses dois mandatos de experiência. No primeiro ano você consegue ter uma avaliação geral. No segundo mandato, conseguir concretizar, chegar à presidência da Câmara e impor algumas formas de pensamento que eu tinha. Uma delas é essa democrática, da participação da população, da abertura, da transparência e dar acesso à informação, principalmente. E, nesse momento, eu exerço a liderança do governo, que é uma posição dificultosa, porque nós lidamos com 19... É uma base aliada como nunca se viu, em 90% da casa. É verdade. E é uma experiência diferenciada também, por ter uma base tão estendida. Isso ajuda ou atrapalha, vereador? Olha... Tem uma bancada desse tamanho. Não dá para diferenciar resoluções de problema. Problema, lidar com oposição e lidar com situação é problema. Todos os conflitos são da mesma forma, em seus níveis de diferença. Situações que precisam ser enfrentadas, né? Claro. Então, eu acho que... Mas é uma experiência interessante, porque nós precisamos sempre progredir na gestão pública, na administração pública. E, principalmente, em relação à participação da população com seu entendimento pleno. Não somente com a sua posição superficial, porque é muito fácil dar palpite. Agora, você efetivamente contribuir na implantação de políticas públicas não é tão simples assim. É difícil, requer uma série de informações para você efetivamente tirar da ideia e botar na execução aquilo que pode ser beneficiado para a população, em todas as políticas. Sejam as essenciais, como saúde e educação. Hoje, assistência social também é muito aqui discutida na nossa cidade. Mas, também, política de esporte, que nós precisamos definir. Ainda não temos no município uma política municipal de esportes. As obras estruturantes, entender a importância das obras estruturantes na nossa cidade. E todas as leis complementares ao plano diretor, que estão ainda em discussão. Ontem, ainda, discutimos um assunto que reflete diretamente na população, nos microempreendedores, que é a Lei de Desocupação do Solo, o Código de Edificações e o Código de Postura. São três leis grandiosas que afetam o comércio da cidade e as relações... Tanto o dia a dia, a vida da cidade. Exatamente. Então, temos bastante assuntos a discutir. Eu me sinto apto a contribuir cada vez com mais qualidade nessas discussões. Agora, vereadora, com relação às eleições do ano que vem, teremos eleições em menos de um ano, em outubro de 2016, eleições para prefeito e também para vereadores. E discute-se muito a questão, é interessante em Santos, até um fato inusitado na história política de Santos, que há mais candidatos, pré-candidatos a vice-prefeito do prefeito Paulo Alexandre do que propriamente candidatos a prefeito. É um fato único na história política de Santos. Outro dia, alguém contava o número de pré-candidatos, chegava quase uma dezena, viu? E entre os nomes citados aparece o seu também, na especulação do noticiário político, o que é perfeitamente legítimo, diga-se de passagem, seria a composição de uma chapa pura, porque é uma chapa com tantos aliados que, de repente, para não descontentar um grupo e agradar outro, enfim, haveria a possibilidade de uma chapa pura. E o senhor integraria, portanto, essa chapa pura do PSDB, prefeito Paulo Alexandre Barbosa e vereador Sadal Nakai como vice. Procede essa informação? Olha, Chico, o que eu saiba, eu não ouvi isso, né? Mas sempre eu procurei pautar a minha vida recente na política e no partido também, dentro de três premissas. Confiança, preparo e reconhecimento. Eu acho que se você tiver confiança, se você tiver preparo e ser reconhecido, você está apto a se colocar à disposição do partido. E essas são as minhas premissas de atuação na vida pública. Eu procuro ter confiança do prefeito, procuro ter confiança dos meus pares, procuro me relacionar, por isso talvez o governo tenha me dado a oportunidade de estar na liderança do governo. e procuro atuar de forma a conhecer todos os problemas para tentar achar uma mediação nos conflitos que surgem, seja na Câmara ou nas discussões com a população. E se isso, primeiramente, os meus objetivos são em relação a fazer mais um mandato para contribuir com a minha cidade. Se o meu partido ou prefeito achar que deva me trazer para uma situação de mediação de conflito, eu me coloco à disposição, não há nenhum problema. Mas não é meu objetivo principal. Meu objetivo principal é estar dentro da vida pública, dentro dessas premissas. Em confiança com a população, preparo o que eu preciso ter para lidar com os problemas e com o reconhecimento que se faz através do processo eleitoral. Falando em reconhecimento, vereador, o senhor é uma liderança importante do PSDB, dirigiu a Câmara de Santos, é líder do governo. Mas o governador Geraldo Alckmin vem enfrentando algumas dificuldades. Me parece que ao longo dos últimos, do período em que governou o Estado, uma década, esse talvez esteja o momento mais difícil do governador, inclusive do ponto de vista do reconhecimento popular. Ou seja, a popularidade do governador nunca esteve tão baixa. e alguns atribuem esse episódio à questão da reorganização escolar como um dos fatores desse baixo desempenho nas pesquisas, pesquisa que foi publicada pelo Instituto Datafolha recentemente. Mas também a questão da segurança pública, que é outro problema sério, uma espécie de calcanhar de aquiles do governo. Como é que o senhor vê hoje, o senhor como uma liderança importante da região e considerando-se que o governador Geraldo Alckmin tem um grande apoio na nossa região, particularmente em Santos, é sempre muito bem votado. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, Chico, nós vivemos um mundo de transformação. E o maior problema hoje do gestor público é lidar com as decisões imediatas. As tecnologias hoje levam a comunicação de massa, a informação em tempo real. Então, qualquer gestor público que lida com uma máquina que é lenta, tomar uma decisão em tempo real é muito difícil. E a comunicação tem levado a essa pressão ao gestor público, ao prefeito, ao governador, ao presidente. Eles têm que lidar com uma resposta em tempo real ao fato que aconteceu. E muitas vezes não existe condições, ferramentas que dêem possibilidade para decisão em tempo real. E é isso que está acontecendo. Por exemplo, os fatos como foram levados à transformação desse processo educacional que o secretário de Educação colocou, a forma como o governo teve que lidar com a desocupação das escolas. Então, é muito difícil você lidar com esse mundo de informações em tempo real. Então, eu vejo que não só o desgaste do governador, o desgaste da presidente, o desgaste do presidente da Câmara, o desgaste do vereador, o desgaste do prefeito, naquilo da classe política de uma maneira geral, quando são expostos à opinião pública a um assunto de decisão em tempo real. Então, esse é o grande problema hoje na política, porque a introdução da tecnologia é algo recente e tem levado esse tipo de pressão para que as decisões sejam apresentadas de forma unânime, a melhor decisão possível em menos tempo. O poder público ainda não está preparado para isso. O prefeito tem encaminhado, tem um projeto de instalação de um centro de controle operacional. Nós votamos recentemente o aumento, a autorização do aumento para equipar o financiamento pelo BNDES, para equipar, fazer a estruturação desse centro de controle. E esse controle é um dos planejamentos futuros para que as decisões possam ser balizadas mais rápido. Sim. Você tomar decisões em todos os níveis, seja da segurança pública, seja da saúde, seja da educação, porque todo o banco de dados das ações que estão sendo executadas estarão lá. Então, se o gestor não estiver preparado para esse tipo de enfrentamento no futuro, certamente sempre haverá oscilação entre a opinião positiva e negativa da população. Então, eu entendo que a gente está vivendo esse momento de transformação e certamente daqui a dois, três, dez anos talvez isso seja melhor equacionado, até pela própria população de qualificar melhor os debates que são levados pelas redes sociais. Sem dúvida nenhuma. É fundamental. Vereador, para terminar rapidamente, o senhor é a favor do impeachment do presidente Dilma? Olha, eu posso até contrariar algumas ações do meu partido, mas eu não entendo que seja sadio nesse momento o impedimento da presidente. Eu acho que é uma discussão que vai ser arrastada, vai desgastar muito politicamente, talvez para criar uma pressão política, para que haja um consenso, uma pactuação na classe política e assuma a presidência ou continue a presidência de forma que se consiga levar o país para um rumo que deve ser levado, que é o rumo do controle político, do equilíbrio fiscal, da economia correta. Não precisamos ser populistas de achar que não vai ter aumento de inflação, não vai ter aumento de despesa, mas que seja isso pactuado por toda a nação. Nós temos que brigar por isso, pela pactuação política, para que seja a melhor forma de conduzir, seja pela presidente ou por qualquer outra pessoa que não assumir a condição do país. E possamos, afinal, buscar a retomada do desenvolvimento econômico, uma consequente geração de empregos, hoje prioridade absoluta no país. Vereador Saldana Caes, chegamos ao final. Teremos muito mais a conversar, o senhor sabe, mas chegamos ao final. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, a sua participação aqui no Jornal em Foque, nessa nova plataforma, pela internet, pela Boc News TV. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço, professor, por essa oportunidade e sempre é muito prazeroso conversar política com você. Muito obrigado, vereador Saldana Caes, líder do governo, à Câmara Municipal de Santos. Nós ficamos por aqui e voltaremos em breve com mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até lá. Legenda Adriana Zanotto